Em Goiás, as amostras de casos suspeitos de monkeypox são enviadas para um laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O processo de recebimento das amostras até a confirmação do resultado pode chegar a uma semana. Para o diretor do Laboratório Estadual de Saúde Pública, a transferência das análises para Brasília daria mais agilidade no diagnóstico. Você ter um diagnóstico com o tempo mais oportuno propicia bloqueios, quebras, a quebra na verdade da cadeia de transmissão daquela doença dentro da sociedade. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde aguarda o envio de insumos por parte do Ministério da Saúde para a realização dos testes também em Goiânia. Por enquanto, ainda não há uma data específica para que esses insumos cheguem ao estado de Goiás. Mas a expectativa é que isso possa acontecer até o começo do mês que vem. Hoje nós recebemos uma de 20 amostras dia. Isso seria totalmente passível de absorção imediata assim que chegaram os insumos. A nossa possibilidade de testagem vai girar em torno de 1.500 a 1.600 testes por mês. Mas não, ou esperamos, que não chegue, que não seja necessário fazer esta quantidade de testes dentro de um mês.